Aumenta esse som, que dia é hoje? Por que tu escolheu rock hoje, hein, cara? Você que começa com muito sertanejo? 10 horas e 55 minutos, um ótimo dia pra todos vocês que a partir de agora ficarão conosco aqui até 12h30. Tá? Feliz aniversário pra quem tá fazendo ano hoje! Eu quero mandar um super beijo pro Paulo Júnior, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, amigo do Nailson, tá fazendo aniversário hoje! Esse é o corretor, é... Paulo Júnior Carvalho Mota, parabéns, Paulo Júnior! Feliz aniversário, muita alegria, muita felicidade pra você e pra toda a família, que seus sonhos se realizem, tá? E tem outro aniversário, a Keila Simone também tá fazendo aniversário hoje, também é amiga do Nailson, diz que quer bater uma foto comigo, vive querendo bater foto. Oi, Keila! Beijo, peixinho, coração explode para Keila! Um grande beijo pra todos vocês que fazem aniversário nesse dia 19, 19 ou 20, né? Nesse dia 20 de julho, a pessoa já é confusa, gente, com data. Data é um problema para mim. Foi, tu! Tu é tu! Olha só, hoje nós temos o segredo do cofre no nosso agora premiado, tá aqui, olha, com 500 reais em vale-compras das lojas de variedade Salmo 91. Olha você que tá aí do outro lado, querendo fazer aquela comprinha, renovar o material escolar da criançada, já tá na metade do ano, gente que foi de férias, já acabou caderno, caneta, já perdeu mochila, né? Lá na variedade Salmo 91 tem. E vou logo fazer aqui um sorteio de um ingresso. Vamos lá, vamos lá, você que quer ir pro cinema. Vamos lá, que eu vou sortear o CI lá do Suma Uma. Tá aqui, ó, valendo um par de ingressos pra você que tá aí do outro lado. Tá aqui. Manda a foto agora, o sorteio é na hora. Não tem esse negócio de espera aqui no nosso programa da comunidade, não. 994-21-7147 é o telefone. E você, mano, o pessoal tá olhando o meu ponto aí, olha, e é curioso pra saber. E esse negócio aí que ela fala, como é que ela conversa? Conversa com o povo, com o Ivan Nascimento. Manda agora a foto, hein? Atenção, manda com o nome. Antes de mais nada, mande a foto com o nome. Outra coisa, a foto é do dia, não é de ontem. Não é de anteontem, é do dia. Tem que ser foto do dia, a gente tem como identificar, obviamente, pela roupa e tal, né? Então, nada de mandar a foto depois, não. Bate a foto 994-21-7147 pra você levar o par de ingressos da UCI, que fica lá no Suma Uma Shopping, tá? Nós ainda temos ingressos também da Play Art, Cinemark e Cinépolis. Fiquem ligados. Atenção você que tá aí do outro lado. Cadê a foto? Cadê a foto? Chegou a foto? O Wallace tá olhando? O Wallace tá olhando pelo espelho pra ver se a roupa é de hoje, né, Wallace? Tô só te manjando. Nathiele, enche a tela com a Nathiele, que a Nathiele ganhou a foto. Tá certinho, brinca de hoje. Tá ali o ponto que eu tava tirando onda. Nathiele levou um par de ingressos do Suma Uma Shopping. Pode vir buscar, tá? Já tá aqui com você. E os ganhadores que já levaram ingressos aqui, que já foram escolhidos pra levar ingressos, também pode vir buscar. Os seus ingressos estão aqui guardados, tá bom? Só que tem algumas regras no verso que você tem que ficar atento pra cada cinema que ela tem as suas regras, tá? 10,58. Olha o circo! Eu entro pra brincadeira, né, Nilza? Vou fazer o quê? Vou ficar bem chudinha? É Gisiel, obviamente. Cadê a lona? Enche a tela com a foto da lona. Põe a lona aí que eu quero me ver na lona. Cadê? Coloca aí. Não, né? Só ondinha. Tá ótimo. O pessoal todo é vestido a onda. Meu vestido super chique, né? O pessoal compra o vestido e é chacotada aqui. Tudo bem, não tem problema não. 10 horas e 59 minutos. Você que tá comprando o programa da comunidade, fica ligado nos destaques de hoje. A gente vai trazer os destaques do nosso programa. E a gente já começa com o mundo policial. Empresário de 37 anos, proprietário de uma empresa de segurança patrimonial aqui na cidade, é executado. Ele teve o carro dele abordado por um grupo de homens encapuzados no bairro de Flores, na zona centro-sul da cidade. Ele estava sendo perseguido, ele percebeu que estava sendo perseguido e depois de deixar o filho na casa da ex-mulher, ele foi abordado por uma moto, foi impressado no meio da rua e ele foi alvejado com tiros de fuzil. Olha aí, pra você que tá acompanhando as imagens. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Não acaba aí, não. Dois homens são mortos, são assassinados. No bairro de Petrópolis, na zona centro-sul da cidade, você tá acompanhando as imagens. A suspeita da polícia é que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Olha a confusão. Na mesma hora, os dois homens foram assassinados, atiraram neles, os autores correram, a população começou a ficar ali ao redor e você tá vendo aí mais dois homicídios nesse banho de sangue. Vou chamar de banho de sangue. É um banho de sangue que tá acontecendo na nossa cidade. Todo dia, são várias mortes. Só nessa primeira quinzena de julho foram 50. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. E a gente vai trazer também que uma operação da polícia civil em várias zonas aqui da capital resulta na prisão de pelo menos 89 pessoas. Além de prisões por pensão alimentícia, teve cumprimento de mandatos por outros crimes também. A Marquilze Pereira vai trazer os detalhes pra gente nessa apresentação que já tá acontecendo na Delegacia Geral. Vamos a Parintins? Vamos fazer destaque com Tadeu de Souza. Uma menina de 12 anos está grávida de dois meses. Detalhe, detalhe. O pai, suposto pai da criança, é o motorista da condução escolar. Ela foi molestada, foi estuprada e está grávida de dois meses. É destaque que a gente vai trazer pra você em mais essa loucura na cabeça de uma pessoa que sente vontade numa criança. Doze anos, o que é isso? Que insanidade é essa? Que insanidade? Onze horas e um minuto. Hoje é sexta-feira, não tem só notícia chata, não tem coisa boa também. Hoje a gente tem o Gabriel Araújo que traz a pergunta como ser fitness no mundo fast food. Dá pra ser fitness? Será que dá pra ser fitness no mundo fast food? Não sei se dá pra ser fitness, mas a gente vai trazer pra você que tem do outro lado a resposta do Gabriel Araújo. Onze e dois, tudo isso e muito mais, você confere agora no nosso programa da comunidade desta sexta-feira que já começou. E a gente abre o programa da comunidade com uma notícia de polícia. Um empresário do ramo de segurança patrimonial de 37 anos foi executado a tiros de fuzil ontem no Parque das Laranjeiras na zona centro-sul da capital. A vítima foi surpreendida pelos criminosos no momento em que chegava a casa da ex-companheira pra deixar o filho deles. Quem acompanhou toda essa história e traz os detalhes pra gente na tela foi o Valdir Adriano. Valdir. É isso mesmo, Márcio. Esse crime aconteceu ontem à noite por volta das 21 horas aqui na rua Conde de Sérgio Mirim no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. De acordo com policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima tinha acabado de sair da empresa que ele era proprietário. Uma empresa de segurança aqui próximo à rua onde nós estamos. Ele, quando passava aqui pra deixar o filho de 13 anos, que é especial na casa da ex-companheira, quando foi surpreendido pela ação dos criminosos, eles fecharam o veículo da vítima bem em frente à casa e já chegaram atirando contra esse homem. Um dos ocupantes de um carro preto, um modelo Prisma preto, descarregou uma pistola contra esse homem. Um outro ocupante desse mesmo veículo disparou mais vezes com um fuzil. Logo em seguida, os atiradores fugiram aqui pela Avenida das Torres e não foram mais vistos. E o veículo da vítima, que estava em marcha, desceu até chegar lá embaixo, na Avenida das Torres. Mas, segundo informações de testemunhas, a vítima já estava morta. Ele foi encaminhado, mesmo assim, até o serviço, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, onde já deu entrada sem vida. Até agora, a polícia não tem pistas de quem sejam esses atiradores que executaram esse empresário aqui no Parque das Laranjeiras. Agora, esse caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, que deve desvendar aí a motivação e também quem são os suspeitos de ter matado esse empresário de 34 anos aqui no Parque das Laranjeiras. Valdir Adriano, para o programa agora. Obrigada, Valdir. Olha, eu contei rapidamente ali pelo menos uns 11 disparos. Eram 9 na frente, 2 atrás e mais um na lateral. Foram mais ou menos uns 11 disparos. Eu não sei se é isso, eu contei muito rápido quando as imagens apareciam, mas você tem uma ideia de que eles não estavam ali para errar. Os autores desses disparos estavam ali para terminar o serviço. 3 disparos na reda. 1, 2, 3, 4 disparos atrás, 1 na lateral, que eu vi ali 5, e mais 9 na frente. Já são 14, né? Eu contando aqui exatamente com a foto aqui parada. Pelo menos uns 14 disparos de pistola e disparo de fuzil. Gente do céu! O que será? Qual será que foi a motivação do crime, desse crime que deixou esse homem morto? Essas imagens que você está vendo ele ainda dentro do carro foi antes dos familiares chegarem e abordarem, pegarem o familiar para tentar levar ainda para atendimento. A gente sabe que ele estava chegando com o filho, já estava sendo perseguido, chegou a entrar em contato com a mulher e disse eu estou sendo seguido, vou deixar o menino aí rápido e vou correr. Supostamente teve ainda esse diálogo, ele deixou a criança, quando ele tentou acelerar para fugir, ele foi interceptado ainda com uma moto e aí foi quando ele foi emboscado e acabou morrendo, né? Foi alvejado com os tiros, vários tiros e acabou morrendo. A gente vê aí mais um caso, um caso claro de execução. O motivo não se sabe. Não sei se, não posso dizer ali, cogitar a possibilidade de entorpecer de coisa, acho que não, penso que não, não se sabe ainda, a polícia vai investigar tudo isso, ele tinha uma empresa de segurança, não sei se de repente estava fazendo segurança para alguém, não sei, é muito difícil. Esse caso é um caso complicado para a gente aqui já trazer algum, já antecipar algum vestígio de motivo, não sei se é represália, não sei se de repente falhou com a segurança de alguém, não sei, ninguém sabe ainda, a polícia vai investigar, vai avaliar o que que era, o que que estava acontecendo, se ele tinha algum desafeto, penso que isso aí não é desafeto, não é vingança, não é nada disso, porque uma pessoa que está brigada com o outro não mata desse jeito. Envolveu um veículo e mais uma moto com fuzil e pistola. Vejo vocês que não era para realmente ele sair vivo dessa história, era para realmente ser executado, para terminar o serviço, a família desesperada tentou tirá-lo dali, tentou fazer atendimento, mas como que sobrevive a tiros de fuzil? Como que sobrevive a tiros de pistola? Pelo menos 14 disparos, eu conto ali rapidamente, não sei se o carro dele era blindado, acho que não era blindado, porque as pistolas acabaram, as balas acabaram perfurando o vidro, e a gente vê aí mais uma morte violenta, mais uma morte violentíssima que a gente acompanha aqui no nosso programa da comunidade, a cidade está tomada, e olha, digo para vocês, ainda existem 27 foragidos do sistema prisional, não sei se você tem algum envolvimento com criminalidade, não tenho essa informação, a polícia vai investigar, a gente obviamente vai acompanhar o desenrolar dessa questão, um caso difícil de se entender aqui no nosso programa da comunidade, e você sabe que a gente pela rotina de notícias que traz todos os dias, inclusive as duas notícias que nós vamos trazer daqui a pouquinho lá do Petrópolis, a gente já identifica casos de envolvimento com tráfico de drogas, casos de envolvimento de acerto de contas, mas esse caso é um caso difícil de se entender, a gente aqui começa a discutir na redação, o que será que foi, por que aconteceu isso e tal, é difícil, difícil responder, a gente vai esperar a polícia desenrolar tudo isso, eu não sei se é engano, Ivan, o Ivan está aqui pensando, porque a gente conversa muito, será que foi engano, o carro dele é marcado, tem uma identificação clara da empresa dele, é aquela velha história daquela delegada, daquele homem que foi morto no Fiat Amarelo, ela disse, não tem como ser engano, o homem estava no Fiat Amarelo, como é que se engana? E o carro dele era bem caracterizado, era bem característico, tinha a marca da empresa dele lá, é um carro caro, ou seja, não era de um segurança que estava de repente usando o veículo, era realmente dele, ele estava com o filho e olha, vejam vocês, o cuidado, ele estava sendo perseguido, ele já podia ter sido interceptado antes, eles esperaram ele deixar a criança na casa da mãe, olha, isso aqui é muito importante, a polícia vai investigar isso, eles não atiraram contra o veículo enquanto tinha uma criança dentro, eles provavelmente já estavam seguindo, eles já estavam seguindo esse homem, já estava caminhando ali em direção à casa do filho, provavelmente já sabiam o comportamento dele, e ele deixou a criança lá no filho, e depois que ele deixou a criança, ele tentou fugir, foi interceptado por uma moto, essa moto já estava seguindo ele também, então a polícia vai investigar tudo isso, a polícia vai chegar aí, vai ver o celular, vai ver com quem ele falou, vai conversar com a ex-exposta se tinha realmente algum desafeto e tudo, mas isso é um caso claro de execução, não foi latrocínio, não foi nada disso, é um caso claro de execução, a polícia vai tentar chegar à autoria e a motivação desse crime. 11 horas e 9 minutos, agora nesse aqui a gente consegue saber o que foi, viu? esse caso que eu vou trazer para você aqui, dá para saber o que foi, um homem de 35 anos e um jovem de 19 foram assassinados no fim da tarde de ontem no bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus, o duplo homicídio tem características de quê? Acerto de contas pelo tráfico de drogas, a polícia inclusive já avaliou a situação, será do crime e já tem essas primeiras informações aí para concluir, 11 e 9, quem foi lá conferir traz os detalhes, Valdir Adriano, Valdir. Márcia, o duplo homicídio aconteceu aqui na rua Danilo Correia, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, inclusive aqui na própria rua ainda é possível ver as marcas do sangue das vítimas, uma caiu aqui e o outro rapaz já caiu ali próximo àquele carro branco, já há marcas de sangue, um dos rapazes foi identificado como Aure Gustavo de Lima Dias, tinha 19 anos e o outro que morreu foi identificado como Eduardo Costa Paiva de 36, segundo informações de policiais militares da terceira companhia interativa comunitária, os dois estavam sentados aqui nessa calçada, conversavam quando foram surpreendidos por uma dupla que chegou em uma motocicleta, o garupa estava armado e disparou várias vezes contra os dois, o primeiro ainda tentou correr mas foi alvejado com mais tiros, inclusive as marcas dos tiros ainda é possível ver aqui no asfalto, foram tiros de pistola calibre .40, até agora a polícia não tem pista de quem sejam esses atiradores que mataram esses dois homens ontem no início da noite de quinta-feira aqui no bairro Petrópolis, a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse crime, agora é saber quem são esses dois rapazes responsáveis por esse duplo homicídio aqui na zona sul de Manaus, Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada Valdir Adriano, mas a polícia como eu disse aqui no início antes da gente chamar essa notícia do Valdir, os dois tem envolvimento com o tráfico de drogas e a probabilidade de acerto de contas pelo tráfico de drogas é enorme, então a gente está vendo o tráfico de drogas fazendo uma chacina minha gente, não se enganem, nós já temos 50 homicídios, 52, 53 agora contando com o empresário, deve ter uns 55, 55 homicídios e hoje é dia 20 de julho, não dá, é uma chacina disfarçada de mortes isoladas aí pela cidade, a gente está vendo aí uma execução, uma verdadeira limpa no tráfico de drogas, briga de facções criminosas, acerto de contas pelo tráfico de drogas, brigas de pontos de vendas de entorpecentes e tudo isso a polícia já está aí antecipando e já em conversa com as equipes de reportagem, isso é briga em decorrência da fuga que teve no centro de detenção provisória masculino, quem fugiu do CDPM2 lá em maio são pessoas de alta periculosidade envolvidas diretamente com o tráfico de drogas, cabeças de tráfico de drogas, quem diz isso é a polícia, não sou eu que estou dizendo, eu não vou inventar coisa aqui no programa da comunidade, a gente vai conversando com a polícia, eles vão dizendo aos poucos aí, dando gotas de informações porque também não podem abrir tudo, porque seguem nas investigações e na recaptura dessas pessoas que estão foragidas, então eles vão dizendo, abrindo, conversando com os nossos repórteres, e eles já disseram isso em coletivas, já disseram isso em entrevistas para os nossos repórteres, e a gente está vendo uma situação de completa insegurança, que está fora de controle, tanto fora de controle que nem equipes de saúde conseguem trabalhar, nós vamos trazer para você agora que funcionários, agentes de saúde da CENSA, da Secretaria Municipal de Saúde, estão tentando vacinar pessoas no Jorge Teixeira e foram impedidos, acreditem vocês, isso foi notícia nacional, foi notícia nacional no SBT Brasil, o que é isso? E olha, um dos bairros com maior índice de sarampo, inclusive a primeira morte confirmada do sarampo, que foi o bebê de sete meses, morava no Jorge Teixeira, aí chega a equipe lá toda para vacinar os meninos, as crianças, os adultos, as pessoas do grupo de risco, e são impedidos por traficantes, era isso que a gente teme, nós cidadãos tememos, tememos a isso, que os traficantes coordenem a nossa segurança, que os traficantes mandem, aí, pensa que traficante ele está imune ao sarampo, está não, filho de traficante pega sarampo, traficante pega sarampo também, deviam pelo menos ter inteligência, se esconde aí meu povo, deixa o pessoal da vacinação entrar e vacinar os meninos, deixa o pessoal da vacinação entrar e vacinar as crianças, não causa problema não, aí os agentes tiveram que ser escoltados para poder entrar no bairro e vacinar, é para acabar, mas é verdade, vamos ver. O bloqueio dos traficantes aconteceu na rua das Goiabeiras, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, uma equipe da CENSA que estava no local para vacinar a população contra o sarampo foi ameaçada e expulsa do bairro, as equipes voltaram no local, só que dessa vez com reforço policial. Segundo o prefeito de Manaus, o que aconteceu com a população foi uma covardia. Uma intervenção malévola, perversa, doentia do tráfico. Nós estamos aqui neste local para continuar a vacinação, para mostrar que Manaus tem prefeito e tem um dono, Manaus tem um dono, o dono de Manaus é o povo de Manaus, não é mais ninguém. Uma operação dos órgãos de segurança foi realizada para garantir a vacinação. E as equipes foram impedidas de continuar o trabalho e a partir de que soubemos já ontem mesmo reforçamos o policiamento aqui, saturamos a área com a viatura da Polícia Militar e hoje desde 6 horas da manhã estamos em operação aqui na área para garantir o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Na operação, sete pessoas foram presas além de apreensão de veículos roubados. Tivemos aí através do Detran a apreensão de 24 veículos, aqui no entorno desta área a prisão de sete pessoas sendo que uma delas com porte ilegal de arma de fogo um homicida foragido da justiça e duas no flagrante de roubo a veículo nós recuperamos dois carros que haviam sido roubados. Segundo informações da Secretaria de Saúde o Jorge Teixeira está entre os bairros com maior índice de casos confirmados de sarampo. O menino de sete meses que morreu há uma semana de sarampo morava aqui. Por isso a preocupação das autoridades de saúde em vacinar com urgência quem mora nesta área. foi pior não desafia a autoridade o Amazonas não está ainda tomada pelo tráfico de drogas não foi pior e olha que o prefeito não tem nada a ver com a segurança pública para você ter uma ideia a prefeitura teve que convocar policiais militares para poder entrar e vacinar o pessoal do Jorge Teixeira o que é isso? Foi pior foi um monte de gente presa um monte de carro foi recuperado inclusive com restrição de roubo agora eu vou dizer uma coisa para você o traficante aquele que é o dono aquele que é o cabeça não faz isso não isso aí foi a orelha seca do tráfico de drogas porque o cara que tem a cabeça inteligente não vai chamar atenção mais ainda para dentro do bairro como eles fizeram será que eles acreditavam realmente que a ciência ia fazer nada não, 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 não cala a boca que não deu para entrar deixa para lá deixa o pessoal sem a imunização trazendo risco de saúde para todo mundo da redondeza fala sério foi a orelha seca do tráfico de drogas deve estar apanhando mora dessa 11h17 a gente vai para um intervalo rapidamente com essas imagens que é uma boa notícia para dizer que a polícia que está mandando ainda é o órgão público que está mandando e ninguém pode impedir que crianças sejam vacinadas para ninguém morrer de sarampo é para acabar vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta e aí Legenda Adriana Zanotto